E você acredita que com dois apliques a gente consegue fazer pelo menos seis penteados diferentes? Foi que o César Augusto do Mirage Três Figueiras criou aqui os estilos pra nós. Vocês querem ver? Confiram nesse vídeo. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar da versatilidade dos apliques. E voltou aqui a pedido de vocês o César Augusto do Mirage Três Figueiras e ele fez loucuras, gente! Vocês vão ver estilos diferentes em um aplique só. Muito fácil, super prático de fazer e vocês vão adorar. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!